Sony Link Buds S estes aqui saíram a fresquinho acabadinhos de sair, vamos lá tirá-los da caixa configurá-los, ver tudo aquilo que eles conseguem fazer porque já tinhas ouvido falar dos Link Buds estes são os S, ou seja, são melhores e acho que aquilo que tu vais gostar mais é mesmo um cancelamento de ruído ativo mas já vamos falar de todas as novidades e tudo aquilo que eles são capazes de fazer por isso estás curioso se vale a pena pelo preço ou não? então este é o vídeo para ti onde os vamos tirar da caixa, configurar, experimentar o som tu não vais poder, mas pronto e ver então ou não se é uma boa opção pelo preço estás curioso? então fica por aí mas antes queria só deixar um agradecimento muito rápido ao patrocinador do vídeo de hoje que neste caso é o smartwatch K10 da Key Select vais poder ver no link na descrição todas as características mas queria já mostrar-te aqui as principais um problema é que ele foi produzido em Fevereiro de 2022 portanto estás a ver que ele é mesmo mesmo recente e isso é sempre bom porque a tecnologia está sempre a melhorar portanto esta marca que até vem da Xiaomi que é sempre um selo de qualidade a baixo preço é mais uma proposta se calhar com um design diferente que num smartwatch acaba por ser isso não é? porque em termos de funcionalidades já faz aquilo que nós todos sabemos de receber notificações quando alguém liga ou manda mensagem ou whatsapp do instagram enfim nós podemos pois definir isso tudo na aplicação se quiseres podes fazer pausa para ver aqui tudo o que ele consegue fazer a pulseira como estás à espera dá para trocar repara aqui esta pecinha aqui estão os contactos para carregamento o carregador é este aqui basta ligares por USB a qualquer sítio que tenhas aí em casa depois ligas aqui atrás assim com o imãe já está repara ele não cai e aqui o sensor de ritmo cardíaco vamos então tirar aqui a peliculazinha e ligá-lo já agora dizer que gosto muito deste arredondado o vidro também está muito bem é muito suave ao toque então deslizando de cima para baixo são as definições como é costume portanto aqui para ajustar o brilho aqui é o botão para ir para os modos de desporto todos depois deste lado vês aqui as aplicações e aqui nas definições o brilho, a aplicação já vamos emparelhá-lo aqui ao smartphone esta aplicação Glory Fit seleciona o dispositivo está à procura já encontrou vamos selecionar e já está aqui emparelhado consegues ver aqui a bateria idiomas tens estes todos vamos pôr aqui português para aqui todas as opções que temos de agitar o pulso para tirar uma fotografia encontrar o relógio vou clicar ele vai apitar vibrou cá estão aqui as atividades andar, correr, bicicleta, montanhas spinning, yoga, saltar à corda fazer ginástica badminton, ping pong, remo treino livre, abdominais depois aqui para o lado cá está para ver os passos os batimentos cardíacos o nível de oxigênio a meteorologia as horas de sono controlar a música que já agora vamos pôr aqui para ver se é confortável cá estás a ver como é que ele fica no pulso de alguém muito magro que sou eu fica muito bem ali a ver o ritmo cardíaco mais coisa que ele faz avisos no caso de estares há muito tempo sentado que aplicações é que queres que toquem no teu smartphone mostrar quem é que está a telefonar no relógio despertador levantar a mão e ver as horas mudar aqui os vários mostradores tens aqui várias opções podes editar mesmo aquela que tu quiseres o facto de ser amoled de facto faz com que tenha uma boa qualidade de imagem que é agradável de se ver cá estão vários mostradores bem gires olha lá algum aí eu gosto deste este gosto muito vou pôr muito giro e sendo amoled dá-lhe outra qualidade de imagem é top enfim é aquilo que tu esperarias de um smartwatch e agora sim maldinha reentro olá eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e por isso convidava-te já a deixar-se um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receber as notificações sempre que ser no Pidro que isso é mesmo importante bem e como tu vês estou mesmo mesmo apanhado aqui da voz completamente rouca este casamento no sábado queimou tudo mas não faz mal porque quem tem que ter bom som são aqui os fãs então vamos aqui à segunda câmera para tirar da caixa e ver tudo sobre eles ora muito bem começando então aqui pela caixinha no exterior como estás aqui a ver ela é muito simples e de cartão é um pormenor que a Sony tem muito orgulho que é aqui não haver plástico nesta embalagem o que é top estão super preocupados com o ambiente eu adoro isso uma marca mesmo responsável e como estás aqui a ver é compatível com tudo iPhone, iPod, iPad, Mac computador seja o que for suporta Alexandra suporta Google Assistant deste lado temos aqui mais informações o resto da embalagem é muito simples som de alta resolução tem tecnologia 360 reality audio bateria 6 horas mais 14 com a caixa mas tu queres haver em ação não é? ah desculpa lá isto mas é que estava mesmo calor aqui não podia ser e aquele monitor não quer funcionar enfim hoje vai ser um vídeo muito dinâmico abrindo aqui a embalagem muito simples cá está o tal cartão adoro já os 1000 e agora MX4 os nomes são difíceis de decorar só estão estes aqui a ver no ecrã também tinha assim uma embalagem top e este aqui é muito parecido muito simples repara a caixinha muito pequena isto é capaz de caber naquele bolso da frente das calças vamos já experimentar vamos tirar aqui da caixinha papelinho top 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 uau mesmo esta caixa quase que parece um material reciclado espetacular e olha lá muito bonito vermelhos certo olha vamos por aqui como estás a ver cabe no bolso da frente das calças portanto são super fáceis de praticar de quê? de transportar queria dizer prático portable não sei e depois aqui no resto da caixinha temos um cabo o Swinon C vou tirar aqui a gaveta olha gosto gosto deste sistema cá está cabo USB-C Sony Lice aqui temos várias borrachinhas com vários tamanhos repara aqui super small small large e o M são as que já estão aqui incluídas nos fones ora bem eu vou tirar aqui da caixa um deles e já vamos emparelhar aqui no smartphone deixa só acabar de ver aqui o resto pronto aqui é mais papelada acho que para já não é preciso por isso vamos colocar aqui assim tem cá para dentro boa Lice está fechado está aqui um QR code vamos ver o que é que é abrir então aqui e aqui o manual de instruções temos aqui em português portanto aqui consegues ver mais informações já vou instalar aqui esta aplicação posso abrir já porque não cá está Sony Headphones Connect aqui explica como colocar no orelha que é para ficar bem encaixado e teres a melhor experiência de som e de cancelamento de ruído olha os toques cá está um toque para mudar o modo de cancelamento de ruído ambiente ou o modo de som ambiente aquele em que amplifica o som que está à volta mas só para a frequência das vozes tipo está gente autocarro e que ele anuncia qual é a próxima paragem ou estás a falar com alguém sem teres de tirar os fones ele vai cortar tudo o que está à volta exceto a voz da pessoa top vamos abrir aqui a aplicação estamos em Portugal aceito vamos dar permissão ao bluetooth para ele encontrar aqui os fones que estão à volta e já encontrou os Link Buds S muito fixe não fiz nada reparem em inglês vamos emparelhar o smartphone e já está vamos adicionar ai 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 calma vamos tirar os dois e já agora pôr no job edge deixa lá ver uau pairing olha já tem o modo pairing portanto vou clicar eles são mesmo super leves isso é top uma pessoa põe e quase que esquece deles gosto aqui vamos pôr allow estás a ver como são pequeninos muito fixe olha aqui emparelhar já deu um som e já está então melhora a tua experiência do Link Buds S com a Alexandra depois é só pedir a Alexandra para tocar a tua música ou podcast Spotify Connections link Buds S is connected olha a incrível conectividade que estes fones têm falar logo com os vários serviços todos estou aqui estou preparado para trabalhar convosco todos e otimizado isso é fantástico repara mais a aplicação da Google vês aqui portanto o fone esquerdo tem 77% o direito tem 69% e a caixa tem 57% de bateria incrível recebemos logo aqui as porcentagens todas aqui vamos dar um ok para já não vamos fazer nada podes restaurar as tuas transições se quiseres vamos avançar então aqui a aplicação vai detectar exatamente onde é que tu estás para saber se se ativa o cancelamento de ruído ou não porque imagina estás em casa não precisa de cancelamento de ruído porquê? em princípio não dá assim tanto barulho consegues poupar a bateria quando vais para a rua aí sim tem carros tem cães a ladrar tem montes de coisas convém então que o cancelamento de ruído ativo seja ligado apesar de gastar mais bateria para teres uma melhor experiência de som portanto aqui os fones querem fazer isso automaticamente aqui é para listar as tuas atividades e ter mais pontos lá está o 360 reality audio setup tipo estás a ouvir um concert e parece que estás mesmo lá vamos lá experimentar olha aqui vamos ver a diferença claro que eu não te vou conseguir experimentar mas quer dizer não te vou conseguir explicar normal ok som de um lado som do outro som dos dois e agora vamos pôr este sim tem mais efeito de profundidade tipo o som ir mais para ali ou mais para lá enquanto que o outro é é de um lado é do outro pronto portanto este aqui claramente é muito mais real aqui as aplicações que suportam esta tecnologia o title para a música o title é muito fixe e o setup está completo vamos então para o dashboard ok registar e uso voice assistant claro cá está eu vou usar aqui o google assistant que é aquilo que eu uso no meu smartphone se bem que agora também temos aqui a Alexandra mas continuo a usar o google assistant a fazer a troca completa se é que vai acontecer informações atividade fones e então status temos aqui para não estar à música nenhuma vamos abrir aqui uma dela na candle vamos pôr a dois acordos que eu adoro que antes são os agudos e os médios estão muito bons o som dá mesmo para ouvir dos vários instrumentos espetacular som muito rico agora som vamos ver aqui noise cancelling está ligado vamos pôr ambient sound que é para olha já estou a ouvir mais a minha voz mais alta e agora vamos pôr off muito bem cá está eu não notei diferença porque aqui não estava ruído nenhum equalizer vou pôr o bass porque é aquilo que eu gosto que fixe bass boost é para puxar mais os graves eu adoro mas se tu quiseres podes aumentar ainda mais podes mexer depois aqui pronto eu gosto de meter assim o equalizador e a qualidade de som é de facto incrível para estes fones repara eles só pelo facto de terem borracha já estão a cortar a ruído e é o que eu gosto sempre é cancelamento de ruído ativo mais as borrachinhas me cabam agora analisar a orelha vamos lá experimentar isto ver o que acontece a cena tirar as fotos eu lembro-me disto eu lembro-me disto nós fizemos isto nos outros fones pois foi pois foi espetacular desse é extreme opa está a mandar assim uns graves nesta parte da música muito top aqui podes apoiar a dar qualidade de som ai eu subi que tu chato pois isto aqui é quando eu começo a falar eles automaticamente ativou o modo transparency olha detectou a minha voz e ele faz pausa automaticamente na música ou como estás aqui a ver eu estou a ouvir-me em som mais alto muito fixe e portanto ao fim de 15 segundos se ninguém responder se já não tiveres a falar ele volta a pôr a música detectou a minha voz sim senhor ok vou desativar isto ok agora a música está a tocar eu estou a falar ele parou a música já pôs mais alto o modo transparency que antes estava desativado e agora vou-me calar e vou continuar aqui a ver isto mas é que se eu continuo a falar ah deixa ver se te mostro olha vamos esperar aqui um bocadinho a ver se a música faz play automático vamos esperar aqui em 15 segundos foi mesmo 15 segundos que top ah e agora falei já fez pausa outra vez para que fixe gosto 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 então voice assistant cá está o google assistant é aquilo que eu vou pôr ok conectar novamente olha vamos ativar aqui next ouvir mensagens eventos do calendário informações importantes vamos dizer que sim e aqui vamos dar permissão a google ok aceito tudo gosto muito de vocês keep getting personalized on lock screen sim 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 mesmo com o telefone bloqueado eu quero que ele me dê instruções ok touch and hold your earbuds então vamos manter pressionado aqui calma ok ah tinha que mandar está bem está bem já percebi já percebi já percebi então vou manter pressionado open camera ah está portanto tem que ter lá o dedo enquanto dou a instrução olha entretanto desapareceu mas já está ativado que é o mais importante então som já vimos isto tudo system estamos aqui os ah cá está olha lá olha power off automático se deixares de os usar imagina podes as em cima da mesa durante algum tempo eles deslinham-se automaticamente para poupar a bateria isso é nice faz pausa na música quando tiras o fone boa idioma das notificações olha podes pôr em português boa e está a vale português do Brasil também portanto é mesmo português de Portugal aqui boa ai já 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 me desimei software automático update boa ver se estamos a usar os fones da forma melhor para ter melhor qualidade de som e de cancelamento de ruído e agora aqui nas definições podemos definir ok dois toques o que é que faz nada ou ir ao Spotify três toques handle não ah não dá para só no esquerdo tem que ser no direito ok vamos aqui às definições cá está aquilo que eu queria por isso controle de ai também dá o volume uau então um toque faz play ou pausa dois toques música seguinte três toques música anterior manter pressionado audio input que neste caso é o Google Assistant no ouvido esquerdo um toque ativa o modo de cancelamento de ruído ou o modo de som ambiente portanto um toque já está dois toques liga ou muda a playlist do Spotify por isso está ali a candle vamos lá dar dois toques e o que acontece pois eu não estou não estou com nenhuma playlist ok tenho que explorar isto da playlist handle soundscape por isso um, dois, três e continue pressing quick attention deixa eu ver olá o que é isto quick attention ah quick attention portanto imagina alguém vem ter contigo tu pões aqui o dedo que é para ativar o modo de transparência em que ele dá mais som às vozes certo e quando eu tiro o dedo volta a ter o cancelamento de ruído exatamente ok boa 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 então são estes dois aqui do Mac que eu não domino ainda volume control clicar uma vez é para aumentar o volume ok ou então podes querer que não faça nada pode acontecer que giro então aqui vamos pôr done ok cá está mudou aqui a playlist não sei qual é que ele escolheu mas pronto mudou bridgerton eu nem um bocadinho isto por outra vez isto oh agora não está a dar música ah pois porque está com a minha voz diz que a aplicação não está aberta no smartphone ok deixa eu lá ver que engraçado eu falo e isto faz pausa ai que curioso handle quick access eu não estou a ver que aplicação é esta deixa eu lá ver ah é uma aplicação mesmo de focus sleep relax ok cá está a handle uau top e dois toques é para o spotify então deixa eu lá ver ok boa portanto dois toques vai para o spotify três toques vai para esta aplicação handle que se calhar as pessoas usam muito para relaxar ou o que for boa mais coisas serviços vai diretamente para a tua música com o spotify tap lá está os dois toques portanto next ah cá está o handle então o handle cria experiências personalizadas para nos ajudar a focus portanto ficamos mais focados relaxados e a dormir também ok uau confirm já está tudo top tudo preparado o handle é que não tinha ok que giro show o que é que isto diz ok está a ver a bateria da caixa aqui se quisermos vamos ainda ver o tutorial ele carrega por USB-C ok vemos aqui não tem carregamento sem fios lá está são fones que a Sony deu prioridade à qualidade do som tentando reduzir o preço portanto daí não ter posto o carregamento sem fios também ia fazer com que a caixa fosse um bocadinho maior portanto focaram-se no essencial jogou-se e já agora em porta-referir que tem resistência à água IPX4 portanto não é para levar para dentro da piscina mas se estiveres a correr e apanhar chuva está tranquilo e também usa um Bluetooth 5.2 portanto vemos que a Sony de facto metou aqui características de topo aqui um tutorial para garantir que estás com a melhor qualidade do som e que os fones estão bem encaixados o que são estes serviços acerto já foi já vindo e pronto é isto todo o mundo como estás aqui a ver de opções de qualidade do som os toques o que é que faz se desliga sozinho ao fim de uns tempos quando pôs as na mesa lá está o DS-Extreme obviamente que estas coisas depois também vou acabar por gastar um bocadinho mais de bateria mas também vou-te dizer com 6 horas de autonomia assim bastante razoável mais 14 da caixa eu gosto já sabes que com o cancelamento de ruído ativo tens sempre menos autonomia do que com ele desativado obviamente para explicar rapidamente como é que funciona o cancelamento de ruído ativo ele tem aqui microfones exteriores ok e quando vem uma onda de som porque o som vem às ondas o microfone vai ouvir essa onda e vai desenhar uma onda imagina ao contrário assim que é para elas anularem as duas e depois vai reto para o teu ouvido e não ouvimos nada claro que não fica zero mas reduz bastante isto para andar de avião de autocarro de comboio andar na rua a pé para mim é obrigatório os meus fones já há muito tempo que uso com cancelamento de ruído ativo não consigo passar sem isto porque estou aqui a fazer um drop test está ótimo porque basicamente olha a alzinha vermelha bem gira faz com que tu não tenhas que pôr a música tão alta tipo quando estavas no metro já não era no metro há muito tempo já nem me lembrava desta vantagem a malta tinha que pôr a música com os fones muito alto que era para tentar cortar aquele barulho do metro gigante com o cancelamento de ruído ativo ele corta o barulho do metro portanto já podes pôr a tua música mais alta mais baixa então isto até faz melhor aos ouvidos é verdade é muito top cá está o USBzinho C atrás mas mesmo no geral se tu gostas de ouvir música gostas de qualidade de som cancelamento de ruído ativo é a mesma coisa vale imensa imensa pena ter esta vantagem de poupar os nossos ouvidos e fazer bem à saúde é ainda mais maravilhoso pensa quanto é que não te custa uma consulta ou aparelhos auditivos podes diminuir isso com os fones de boa qualidade com cancelamento de ruído porque não a não ser que tu não ensas música no metro no autocarro mas mesmo assim também podes usar isto só para silêncio ou para ouvir um audiobook nem tem que ser ah é porque gosto muito de ouvir música não se calhar até não gostas muito de ouvir música mas tu achou de estar no silêncio na viagem ou estar a ouvir um vídeo ou jogar um jogo também vai ter grande qualidade ah já sei que a malta vai perguntar se o som está sincronizado sem dúvida que sim sim não tenho dúvidas nenhumas mas vou abrir só para ter certeza olha vou abrir aqui este dos fones olha os 1000XM4 que falámos há um bocado obviamente super sincronizado com os lábios está top obviamente uns fones desta categoria com qualidade de sonic que já sabemos como é que é muito boa a Sony já nos habitua essa grande qualidade estou super satisfeito pequenos leves discretos adoro a caixinha pequenina fácil de transportar para qualquer lado se aí estás à procura de uns fones deste tamanho com grande qualidade de som boa qualidade de cancelamento de ruído boa bateria com esta personalização toda na aplicação como tu viste dos toques do modo de transparência ajustar a qualidade do som também então é um som top vou deixar o link na descrição há várias cores também mas diz-me tu qual é que é a característica deles que tu mais gostas e se escolhias este e porquê ou se preferes por exemplo aqui os 1000XM4 também gostava de saber a tua ideia então passa por lá nos comentários e eu vejo-te no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo até já